Buenas! Professor Garcia Portela e o Mestre Alga, estou aí para trazer mais uma marca para vocês aí que gostam de um ator de ouro, de um som de gaita e gostam do jeito de ser e fazer do Mestre Alga. Então vamos inventar um bugio aí, bugio de São Francisco, filho do Rio Grande, desse jeitão assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL